A tabela para o Wilson, tentou ali, ficou para o Rodrigo, entrou sensacionalmente Ramon Matador, gol do Vitória, Ramon Castião Mimela para Luiz Roberto agora, no placar do campeonato baiano, Vitória 3, Fluminense 1, o Wilson linda jogada, passou para o Gilson e a falta do Gilson em cima do Wilson, cartão amarelo para ele, vai autorizar Rosalvo, Ramon, golaço, gol! Amor, o Deus da Toca do Leão, marca o quarto gol do Vitória, Castião Mimela para Luiz Roberto, Vitória 4...